Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Deus, obrigado universo por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele, o dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado Pai Celestial por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro, Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu verso, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família, obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado, eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro, Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado Pai por eu sempre receber quantias enormes de todas as minhas fontes de renda. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e ansiosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta para minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por sempre. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu sempre ganhar mais e mais dinheiro e sempre ver as oportunidades que o universo me traz. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Pai, por me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Por isso, eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que vem de lugares inesperados. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu Deus. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, meu Deus. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu tenho muita confiança. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o Universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito abençoado. Eu vibro sentimentos bons e isso atrai muita prosperidade para minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu agradeço pelo meu dinheiro todos os dias e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Deus nos criou para vivermos no paraíso. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as forças do universo que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por eu ter essa vida. Eu sou grato por sempre ver os sinais que Deus e o universo me dão. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou muito grato pelo meu dinheiro crescer mais e mais todos os dias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Deus e o universo são muito bons comigo, por isso eu atraio tanta prosperidade assim na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou uma pessoa boa e mereço a vida mais próspera e luxuosa com a minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. É muito bom saber que Deus nunca me desamparou e que o dinheiro sempre esteve lá quando eu precisei dele. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida farta com a minha família. Obrigado por todas as bênçãos em minha casa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida. Obrigado por eu ter essa vida que Deus e o universo que Deus e o universo me dão. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por todo esse dinheiro na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado por todas as forças do universo que trabalham agora para me trazer quantias milionárias. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por ter uma ótima relação com o dinheiro e por vibrar na mesma frequência que ele. O dinheiro e eu somos um. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu me livro agora de qualquer paradigma que eu tenho sobre o dinheiro. Deus me fez para viver uma vida de prosperidade e abundância. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida, por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro que vem de lugares inesperados, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Obrigado, universo, por eu vibrar na mesma frequência que a prosperidade e a abundância.